Hey guys, essa é a nossa aula de número 2 em que a gente vai continuar o nosso desenvolvimento da nossa game media. Então, no último vídeo, a gente havia feito a ciclonização com o GitHub, certo? Então, se você estiver acompanhando a série, o GitHub sempre vai conter todo o projeto atualizado. O que significa que se você assistir a aula 1, que é o primeiro vídeo, então certamente eu já vou ter escrito outras aulas depois. Então, significa que quando você fazer o clone lá, você já vai baixar muito mais arquivos, porque você não vai baixar apenas da aula 1, você vai baixar da aula 2, 3 e por aí vai. Então, tudo depende em que momento você está assistindo esse vídeo. Se já tem muito tempo, se tem pouco tempo, se já tem muitos vídeos gravados ou não, então tudo vai depender. Então, você pode baixar aqui, fazer o clone do repositório, apenas para ilustrar que você tem a consulta, o guia de consulta dos fontes, coisa e tal, e você pode, em vez de utilizar esse guia de consulta, você pode ir construindo aqui um paralelo quando eu vou gravar, quando você vai assistindo a aula. Então, você está vendo lá, eu criando as classes, classes e coisa e tal. Nesse caso, eu estou terminando de construir a classe resource. Então, você, em paralelo, enquanto você está assistindo esse vídeo, você pode ir construindo essa classe resource ou terminando a construção, dependendo se você está no vídeo 1 ou no vídeo 2. E se você começou a construir junto comigo no vídeo 1 ou se deixou para construir tudo agora no vídeo 2, já que agora eu vou finalizar a classe. Muito bem, então eu queria também fazer uma observação no vídeo anterior, eu havia falado sobre o Tomcat, sobre se ele, que eu uso o JDK, mas eu não me lembrava se ele precisava, se ele rodava com o JRE ou se ele realmente precisava ter no JRE, ele precisa do JDK, porque, como eu estava lembrando anteriormente, tem a questão do JSP, que são as páginas que ele compila em tempo de execução. Então, ele precisa realmente do JRE e não do JRE, porque o JRE é apenas um ambiente de execução Java. Já tem muito tempo que eu não programa em Java, né, depois de mais, sei lá, mais de 15, 20 anos em Java, eu resolvi focar agora em JavaScript e em outras brincadeiras, como PHP e coisa e tal. Então, antes eu utilizava o Java com o GWT, desenvolvimento web, e recentemente, não, recentemente, não, já tem alguns anos que eu tenho me focado em brincadeiras com JavaScript e com, algumas vezes, com PHP. Bem, outra coisa que eu preciso, que você, é, outra observação que eu preciso deixar claro para você, é que é o seguinte, anteriormente, na aula anterior, a gente viu que a gente apontou o nosso root lá para o nosso público, só que tem um problema aqui, eu estava tão empolgado para que a gente, nessa elaboração e gravação dessa série, porque, na verdade, eu não encontrei série nenhuma parecida em língua portuguesa, né, o nosso idioma em português, a gente não tem, pelo menos eu não vi nenhum, mostrando como você construir uma game ad 2D em JavaScript puro, por exemplo, você não tem. Eu acho que nem no inglês eu não encontrei algo assim, especificamente, utilizando o JavaScript puro, sem nenhum tipo de biblioteca de terceiro. Então, eu acho que isso, essa é a primeira, né, acho que é a primeira série de vídeo que foi construída, né, nesse sentido, utilizando apenas o JavaScript puro, sem nenhum tipo de ferramenta de terceiro. Então, eu estava tão empolgado com isso, que, na hora de apontar o nosso root, a nossa apontou o root para o público, só que tem um problema, o nosso rc, src, que é a nossa fonte do nosso site, ele ficou fora do público. Tem duas formas de a gente arrumar isso aqui, a gente remover aquele link simbólico do root e apontar para o nosso workspace inteiro aqui, ou a gente apenas mover esse src para dentro de public. E vou fazer o mais fácil, é claro, né, para a gente agilizar o nosso processo, eu vou apenas mover esse src para dentro da pasta public. Por quê? Para que assim a gente possa ter acesso a... opa, movi errado aqui, ó, peraí, acabei movendo errado. Aí tem que mover o src inteiro, eu movi apenas uma parte só. Então, eu vou jogar aqui de novo, sim, agora sim. Agora, mover o src inteiro para cá, e aí eu vou pegar um network aqui e jogar de novo de volta dentro do core. Pronto, agora tá certo, agora tá certinho, pronto, beleza. Por quê? Porque o nosso ressource aqui, todos os nossos... nossas classes aqui da nossa game engine, ela vai precisar ser acessível no navegador. quando a gente jogar lá para teste, a gente criou uma página de teste aqui, que é testando a game engine, e quando eu atualizar isso daqui, se eu não tiver aquela pasta rsrc dentro de public, ela não vai ser visível aqui. Então, a gente não vai conseguir usar a nossa game engine. Então, não faz sentido. Então, por esse motivo, como eu falei, né, foi uma falha minha, porque eu estava tão empolgado para fazer isso, que eu acabei deixando passar essa ideia aí, certo? Então, mas agora eu já arrumei essa ideia. Então, a gente vai... Hoje, a gente vai terminar a nossa classe ressource, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa construção aqui. Então, a gente parou no método load. Mais uma coisa. Eu tive problema com o fone durante a gravação do primeiro vídeo, e aí você tem algum momento que tem algumas falhas. Eu acredito que seja o fone. Então, nesse vídeo que eu sigo, eu troquei o fone, estou com outro fone, estou gravando com outro fone para ver se esse problema vai continuar. Se esse problema continuar, significa que algum outro problema que eu estou tendo no computador que eu preciso resolver. Se parar, se esse problema cessar, significa que o problema é o fone mesmo e aquele fone lá eu não posso usar mais. Então, vamos lá. Certo? Vamos, então, continuar o nosso... Dentro aqui, só a nossa classe ressource e nosso método load. Então, como eu falei, a gente tem o nosso callback. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que a gente tem aqui uma lista de recursos, né? Que eu chamei de ressource, que eu preciso carregar. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma... um objeto ressource temporário, certo? local, para não ficar usando o disis toda hora. Eu vou fazer o seguinte. Se ressource.len igual a zero, significa que eu cheguei, que eu carreguei todos os recursos. Então, ele vai carregar os recursos assim, do último até o primeiro. Então, ele vai carregar na forma reversa que ele foi adicionado. Então, o primeiro que foi adicionado vai ser o último a ser carregado. E o último que foi adicionado vai ser o primeiro a ser carregado. Então, se a gente pudesse fazer uma comparação, é como se eu fosse uma pilha, certo? Uma pilha de pratos, em que, se você empilhar os pratos, o último prato que você empilhou, será o primeiro a ser lavado. E o primeiro prato que você empilhou, vai ser o último a ser lavado. Conseguiu entender a ideia? Novamente, imagina nessa estrutura que a gente vai criar, como uma pilha de pratos. Você empilhou todos os pratos que você vai lavar. Então, o último prato que você empilhou, vai ser o primeiro prato a ser lavado. Já o primeiro prato que você empilhou, vai ser o último prato a ser lavado. Então, a gente vai utilizar essa ideia, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Se isso, o seu controle de fonte, foi igual a zero, o que é que eu vou chamar? Eu vou chamar o nosso callback. Será que é o que vai acontecer? Eu vou chamar esse nosso callback e vou dizer para ele que ele vai ter uma instância nossa aqui. Eu vou chamar o nosso callback com uma instância do próprio ressurço. Certo? Eu vou fazer isso, por quê? Porque, às vezes, eu não quero ficar utilizando esse ressurço global que eu vou ter lá. E eu quero apenas, eu posso apenas usar esse local aqui que vai ter, que eu vou passar como argumento para o callback. Então, se vai acontecer isso, eu chamo o callback. Se não, o que é que eu vou fazer? Se não, significa que eu tenho um elemento para carregar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um const aqui, vou fazer ressource, que é o nosso recurso que eu vou carregar. E eu vou fazer o que? O ressources, que é a nossa lista de recursos. Então, perceba a diferença. Eu tenho um s aqui no final. Esse aqui é o nosso recursos, certo? porque a gente vai carregar. E aqui é um recurso só dessa lista de recursos que nós vamos carregar. Então, eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que a gente chama de pop. Eu vou tirar o último elemento da lista. Então, eu vou fazer isso. Eu poderia, em vez de fazer como uma pilha, eu poderia fazer como uma fila, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Eu poderia fazer isso aqui. Mas eu não sei porquê. Eu acho que é uma questão de preferência. Eu prefiro fazer como uma pilha. Enfim. Então, vamos lá. Então, a gente desempelhou isso daqui, o primeiro recurso. Então, o que a gente vai fazer com esse recurso? A gente vai pegar esse recurso aqui e vai fazer o seguinte. E testar primeiro se ele é. A gente vai carregar recursos do tipo JSON, do tipo de música, né? De áudio, MP3, OGG, Wave. E a gente vai também, como eu falei, né? Imagens do tipo PNG, JPEG, certo? Então, acho que eu vou suportar aqui. A gente vai definir o suporte que a gente vai ter para as nossas imagens. Então, por enquanto, eu acho que eu vou adicionar suporte. Acho que um GIF também. Acho que um GIF, às vezes você quer carregar um GIF, não sei porquê lá, motivo. Um GIF animado e coisa e tal. Então, eu acho que eu vou suportar. Vou adicionar na nossa game item. O suporte para PNG, o JPG, JPEG, certo? E o GIF. Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar rejex, né? Que aí são expressões regulares. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o seguinte. Ressource. Ompa. RL. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou extrair logo isso aqui. Então, eu vou fazer const. O RL. Ressource.rl. E eu vou também já extrair o name. Que é o nome. Então, const. Name. Equal. Ressource. Ressource.name. Então, aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Se eu vou criar um rejex aqui. Se eu vou criar o nosso rejex. Ele vai ser global. E vai... Não vai fazer diferença entre minúsculo e maiúsculo. Então, isso não vai importar. Ele vai percorrer toda a URL. Eu vou dizer o seguinte. O que eu quero? Eu quero que no final... Que seja no final. Então, aqui. Esse aqui vai representar o final. Eu abri. Fechei parênteses aqui. Para dizer que vai ser GIF. Ou vai ser... Vai terminar com essas extensões. Então, o que eu estou dizendo? Que a minha URL final aqui. Ela vai terminar com GIF. TNG. Ou JPG. Ou JPG. Que vai terminar com uma dessas extensões aí. Certo? Então, deixa eu só abrir aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o nosso teste. Ponto. Test. E aí, eu vou testar. Se a nossa URL terminar com um desses caras aqui. O que vai acontecer? Isso aqui vai retornar true. Vai tornar verdadeiro. Então, eu vou passar ao string. Que vai ser essa cara aqui. Eu vou ilustrar isso aqui para você. Aqui no nosso navegador. Só para você ver a ideia de como é que isso funciona. Vem aqui. Vem aqui comigo. Só para que você possa ver. Aí, o que vai acontecer? Eu vou escrever aqui, então. Está retornando o falso aqui. Aí, eu vou escrever aqui. Que ele vai ter alguma coisa aqui. E vai terminar com um gif. Por exemplo. Ó. True. Ele está terminando com um gif no final. Só que pode acontecer isso aqui. Certo? Eu posso querer que termine assim. Com um ponto gif. Ele pode terminar com um ponto gif. Ou assim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um operador de ponto aqui. Retorno a true. Opa. Opa. Aqui eu não verrei aqui, pô. Baponto. JPG. E aqui. Ó. Agora, se eu chegar e fazer assim, ó. Ó. Retornou fácil. Pegou a ideia? Ó. Ok. Porque ele evita isso aqui, ó. Então, ele tem que terminar com um ponto gif aqui. Ou. Vamos lá. Ponto png. Png. True. Ou. JPG. JPG. E com isso, eu forço a extensão terminar com um ponto alguma coisa. Certo? Então, a gente vai adicionar isso aí de lá. Eu vou adicionar isso aqui. Aponto. 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 Pronto. Com isso, a gente já consegue, então, carregar as nossas imagens, certo? A gente já consegue carregar as nossas imagens aqui. Então, esse é o primeiro passo pra gente carregar. Então, a gente vai carregar a nossa imagem. Então, como é que a gente vai carregar isso? Então, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Objeto Image aqui. Vou dar um anel. Image. Certo? Esse objeto Image aqui é uma imagem. Representa um HTML Image. Demand. Image. É. É. Na verdade, um elemento, né? De imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Image. Ponto. Quando essa imagem for carregada. Vou colocar aqui no Function. Se é assim, eu vou fazer assim. Eu vou criar como Iron Function. E aí, o que eu vou fazer? Se ele carregou a imagem, eu vou, então, usar o nosso cache. Vou fazer um set. Vou, então, colocar o recurso no nome do recurso. E aí, a imagem aqui está carregada. E vou chamar o nosso membro do Word. De novo. Passando o nosso callback pra que ele possa carregar o próximo recurso. Certo? Olha só o que está acontecendo. Ele está carregando, então, chamando aqui o nosso método aqui. É. OnLoot. Image. Se, quando a imagem for carregada, ele vai configurar, então, essa imagem no cache. E vai. É. Enlocar novamente o load para que ele carregue o próximo recurso. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou dizer que image.src vai ser igual a URL. Certo? Então, aqui. Vou carregar a nossa imagem. E isso já é suficiente. Pronto. Olha como foi fácil. Certo? Bem. Então, eu vou escrever também aqui as if. Vai ser o seguinte. O arquivo é .json, né? Que vai ser o nosso arquivo. Que, por exemplo, quando eu quiser carregar um texturiatlas, por exemplo. Então, quando eu quiser carregar um texturiatlas, eu vou utilizar esse cara aí. Só que o texturiatlas é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a gente depois vai ter que escrever um processador, né? A gente vai ter que ter um processamento. Um cara que vai fazer um passe nesse arquivo. E vai extrair o que a gente precisa dele. Certo? Vai fazer isso daí. E isso a gente vai ter que fazer aqui, na hora que a gente for carregar. Para na hora que adicionar o recurso. Só que isso a gente não vai fazer agora. Por que não vai fazer agora? Porque antes eu vou precisar explicar isso. Então, a gente vai ter uma aula em que eu vou... A gente vai pegar umas imagens e vai criar um texturiatlas. E a gente vai fazer isso depois. A gente vai ter um vídeo só para isso. Agora eu só vou criar a estrutura básica de como eu vou fazer para o nosso JSON, né? Então, o que vai acontecer aqui? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar, então, aqui o nosso rejex, né? Que é o nosso regular. Então, aqui, ela vai ter que finalizar com o ponto barra, barra, ponto JSON. Então, ela tem que finalizar com isso. Vou fazer aqui o nosso ponto teste. A nossa URL, certo? A nossa URL, então, tem que terminar com isso aqui. Então, novamente, isso daqui que a gente está fazendo, ó... Eu vou jogar lá no navegador, de novo, para que você possa ter essa visão além do alcance. Então, aqui, ele tem o seguinte. Então, aqui, ó... Ele tem... Se ele termina, por exemplo, ó... Sei lá... É... Dialogo.json. É o verdadeiro. Agora, se eu tiver diálogo JSON, é o falso. Se eu não tivesse esse barra, ponto aqui, ó... Para dizer que ele termina com ponto, ponto JSON, Eu teria esse cara aqui dizendo o seguinte. Que isso seria verdadeiro. Mas, na verdade, eu quero que isso seja verdadeiro. Só se eu tiver isso, ó... Se eu tirar isso aqui, ó... Ele continua dando verdadeiro ainda. Porque, ó... Que aqui eu tenho que especificar que eu quero que seja... Por isso, eu quero que seja essa barra. Que seja apenas uma extensão, ponto JSON. Tá vendo aí? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Ele vai, então, aqui... Deixar desse jeito, certo? Eu não vou nem chamar o nosso callback, o nosso método load aqui. Que é esse cara aqui. Eu nem vou chamar ele aqui ainda. Por quê? Porque a gente vai ter que tratar uns arquivos. Por exemplo, vamos imaginar que a gente queira carregar um arquivo ponto JSON, Que representa, sei lá... Um diálogo, uma configuração, alguma coisa do game. Então, como eu estou carregando JSON aqui, Eu preciso especificar o seguinte. Que aqui dentro eu vou tratar todos os arquivos JSON diferentes que eu vou carregar. Como, por exemplo, um diálogo, como, por exemplo, a textura e Atlas. Como, por exemplo, qualquer alguma outra coisa que eu queira utilizar dentro do JSON, certo? E aí eu vou ter que aqui dentro eu escrevi um processador. Um cara que vai processar esse arquivo aí e vai armazenar de forma eficiente dentro do nosso cache. Isso parece complicado falando, mas você vai ver que é algo relativamente simples. Eu vou ter também aqui um arquivo aqui, uma condição aqui que vai ser para os arquivos de áudio. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu coloco aqui que ele vai terminar. A gente vai carregar arquivos que terminam com MP3, a extensão MP3, ou a extensão OGG, ou a extensão WAV. Então, a gente vai suportar essas extensões aí por enquanto. E eu falei que ele tem que terminar com isso. Ele tem que terminar com isso. E aqui eu vou fazer o seguinte. Então, a nossa URL, certo? Então, vai testar a nossa URL aqui. E também eu não vou escrever ainda o nosso arquivo de áudio ainda. Então, esses caras aqui, ó. Eu vou deixar depois. Por que eu vou fazer depois? Porque primeiro a gente vai fazer todo o restante lá. E depois que a gente vai colocar os nossos sons, certo? Para fazer parte do nosso carregamento, da nossa game íntima. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente já consegue carregar algumas imagens. Então, a gente vai carregar. Depois, a gente vai focar no testouro de áudio. Depois que a gente tiver boa parte feita, a gente vai voltar aqui. Começar a fazer a parte de som. A parte de som eu vou deixar bem lá, quase para o final. Não vai ser no final, propriamente dito. Mas já vai ser lá perto. Vou pensar que eu posso até deixar realmente para o final. Então, aqui novamente. Se eu for se ilustrar lá, eu quero novamente que ele termine. Aqui mostraram o nosso navegador como é que fica. Se eu faço aqui, eu quero que termine com o quê? Eu não quero que seja assim alguma coisa terminando lá e termine com o MP3. Eu não quero isso. Eu quero que eu tenha lá o ponto MP3. Eu não quero que ele termine com o OGG, por exemplo, o OGG. Eu quero que ele termine com o ponto OGG. Que isso aqui seja a extensão do recurso que está sendo carregado. Então, novamente. É para isso que serve isso aqui. Então, aqui eu também não vou chamar o nosso callback ainda. Ou, quer dizer, não vou chamar o nosso load ainda. Então, o que vai acontecer? Eu posso até adicionar os nossos recursos. Aqui, por exemplo. Eu quero carregar um som. Mas ele não vai fazer o processamento ainda desse carregamento. Se eu chamar o ADD, passando para ele a URL de um arquivo de áudio, por exemplo. Ele não vai fazer nada. Ele nem vai terminar o carregamento. Por quê? Porque eu não estou chamando aqui o load novamente para carregar. Certo? Então, aqui. Olha só o que está acontecendo. Normalmente. Vamos conferir o nosso código aqui. Ele está carregando isso daqui. Certo? Tipo, se a quantidade de recursos for igual a zero, né? Então, significa que carregar todos os recursos. Então, eu chamo o nosso callback. Se não, tem recurso para ser encarregado. Então, eu tiro o último recurso que foi adicionado. Extraio desse recurso o nome dele e a URL dele. Onde ele deve ser carregado. E eu começo a comparar primeiro. Esse recurso, ele termina com o quê? Com o if, png, jpg, jpeg? Se ele termina com isso, então, é uma imagem que a gente vai carregar. Então, vai carregar a imagem aqui. Certo? E aí, eu configuro esse image aqui com a URL. Que é onde ele deve ser carregado. E quando ele for carregado, eu adiciono isso no nosso cache. E, depois de adicionar no cache, eu chamo novamente o nosso load. Para que ele carregue os próximos recursos. Bem, então, por enquanto ele está assim. Se eu invocar aqui, vamos lá. O nosso main aqui. Se eu fizer, por exemplo, console.log. Eu vou fazer isso aqui só para você ver o recurso. Uma coisa que a gente precisa arrumar aqui. No caso, como eu estou usando o Visual Studio Code. O que acontece com ele? Ele chama de Quiry aqui como se fosse uma aplicação Node. Mas aqui não é Node, certo? Uma aplicação Node é uma aplicação Web JavaScript. Então, eu preciso fazer o uso das especificações do JavaScript. Que me permite fazer o import. Vou fazer o import lá no início. Então, import-ressource. Import-ressource. From. Então, aqui é onde eu quero carregar. Não preciso desse... Isso aqui. Mas eu tenho que adicionar aqui a extensão. Para poder carregar o recurso. Certo? Então, aqui o recurso vai ser importado daqui. O nome desse recurso que vai ser importado é o resource. Que é aquela nossa variável que está lá. Isso daqui é apenas um nome. Certo? Eu normalmente gosto de deixar o mesmo nome que está de exportação. Então, aqui eu estou exportando com resource dessa forma. Então, eu prefiro associar do mesmo jeito que está lá. Certo? É uma questão apenas de gosto para deixar padronizado. Assim, mais uma coisa. No vídeo anterior também, eu havia falado do recurso. Não me lembrava se essa estrutura de classe era do ES5 ou ES6. Então, isso daqui é do ES6. Esse representa ECMAScript 6. Que é a especificação do ECMAScript 6. Certo? E ECMAScript é o nosso JavaScript. Só que, na verdade, o nosso JavaScript é apenas um apelido. Porque ele se tornou tão popular que ficou como JavaScript mesmo. Mas, na verdade, é o ECMAScript. Isso daqui é coisas detalhistas que você não precisa se atentar agora. Então, vamos executar aqui. Vamos testar aqui para ver como é que fica. Se tudo correr bem. Deixa eu apagar aqui de novo aqui. Tira aí. Apaga isso aqui. Então, vamos executar de novo. Então, tudo correu bem. Eu tenho aqui o nosso recurso. O nosso objeto resource sendo impresso aqui no link terminal. Certo? Então, já está aqui. A gente já é possível fazer assim, tipo resource, ponto add, e aí um recurso qualquer, ponto add, outro recurso qualquer. E no final de carregar todos os recursos, a gente pode fazer um ponto, outro, passando o nosso callback. Certo? E vai invocar para a gente o nosso recurso. Pronto. A gente vai fazer só isso aqui. A gente vai poder fazer isso. Se isso daqui fosse imagem. Então, na próxima aula, quer dizer, no nosso próximo vídeo. Na verdade, é como se fosse uma aula mesmo. Mas eu não gosto de chamar assim, porque fica um pouco, acho que fica muito, fica formal demais. Então, no nosso próximo vídeo, para a nossa série de vídeos, eu pretendo, então, começar a ter algumas imagens para a gente começar a carregar. Certo? Então, só para testar. A gente vai começar a carregar algumas imagens aqui, para testar. E aí, a gente vai depois, em seguida, continuar escrevendo a nossa classe de entidades. Então, perceba que o negócio está começando a fluir. Esse é o nosso segundo vídeo. E, olha, como o negócio está começando a fluir. Eu vou apagar isso aqui. E vou fazer aquele nosso bom e velho. Vou deixar assim, por enquanto. Na verdade, eu vou até comentar isso aqui. Vou deixar assim, por enquanto. E vou já fazer o nosso commit lá. Vou adicionar os nossos recursos. Fazer o nosso commit e fazer o push lá, para sincronizar com o GitHub. Então, isso eu vou fazer agora. Então, já foi. Está fazendo. Então, quando eu vir aqui. E atualizar. Isso daqui já vai sumir. E vai estar dentro de public. Quer ver? Olha só que maravilha. Sumiu. Está dentro de public. E olha só. Nossa estrutura aqui. Então, por hoje é só. Eu fico por aqui. Se você não se inscreveu. Inscreva-se no canal. Para que você seja notificado dos próximos vídeos. Dessa série de vídeos que eu até então estou gostando de gravar. Que é em que você constrói a sua própria game engine 2D. Certo? Então, por hoje é só. Fico por aqui. E fui. Fico por aí. Fico por aqui.